Olá pessoal do canal Dampostor, que este dia esteja sendo uma benção para você. Bom, então o que vocês estão vendo aqui agora é a barragem do rio Ipanema próximo a Águas Belas, Pernambuco. Devido às fortes chuvas em todo o seu entorno, principalmente ali no estado de Pernambuco e também de Alagoas, o rio Ipanema, que é esse aí que você está vendo, ele vem colocando grandes cheias. Gostaria de chamar sua atenção para a profundidade dessa barragem. Essas imagens aqui são de tempos em que ela estava seca. Hoje, ali em cima, onde você vê aquelas árvores ali no final, são casas. Então, quando você olha para o fundo dessa barragem, quando ela está no período de seca, você vê uma baixa quantidade de água, deixa a imagem chegar, vem ali embaixo o caminhão-pipa, algumas pessoas, só para você ter uma noção da profundidade dela. É uma barragem muito funda e que, do jeito que ela está hoje, agora em 2020, vocês vão ver agora, quando as próximas imagens mostrar ela totalmente cheia, né? E por que chamar a atenção para a profundidade dessa barragem? Exatamente, porque essas cheias, né, em que ela se encontra nesse momento, está ameaçando diversas cidades que estão no percurso depois dessa barragem, né? Principalmente a cidade de Santana do Ipanema, que já passou por duas cheias. Você pode estar vendo aí no canal os vídeos, né? São vídeos lamentáveis, né? Muitas casas derrubadas, muitas famílias sem gares. Mas, novamente, há uma grande ameaça, né? Devido à quantidade de água que tem agora nessa barragem. E não só por isso, mas principalmente pelo forte perigo de que ela venha a se romper já por isso. Vocês estão vendo aí no vídeo, né? O forte volume de água tem deixado uma situação bem crítica nessa barragem. As autoridades já comunicaram às cidades que ficam no percurso do rio. Até nesse momento mesmo. Isso aí é agora, mês de abril de 2020. A ponte ali foi interditada já pelo perigo, né? De rompimento aí, de acontecer alguma coisa com essa ponte aí. Devido a esse forte volume de água. Porque outras pontes também já foram ameaçadas. Principalmente as pontes ali de Santana do Ipanema, né? Tiveram suas estruturas bastante abaladas pelo forte volume de água da última cheia. Vocês podem estar vendo aí nos vídeos. Então, aí, totalmente interditando ali. Fecharam, né? Para que ninguém passe ali pela ponte. Então, a defesa civil e o corpo de bombeiros já deixaram as cidades em alerta. Esvaziaram as casas. Que ficam ribeirinhas, né? Já para evitar uma tragédia como aconteceu na última cheia em Santana do Ipanema. Segundo alguns especialistas, se essa barragem chegar a se romper. Ela trará um dano muito maior do que o da última cheia ali em Santana do Ipanema. Que já causou estragos inimagináveis, né? O maior da história de Santana do Ipanema ali, segundo os moradores e também especialistas. A maior enchente da história de Santana do Ipanema. Pelo menos dos últimos 40 anos registrados até agora. Então, o perigo é muito grande dessa barragem se romper. Nós temos fé em Deus. De que ela vai se segurar, né? Com esse volume de água aí. Até ele baixar. E amenizar esse perigo ali. Para que as autoridades possam de alguma forma consertar essa barragem aí. Para que não mais seja perigo. Para as cidades que estão depois dela, né? Infelizmente, né? O que parece é que as autoridades constroem barragens. Que elas são benéficas sim para a população. Mas parece que a estrutura que segura tanta água. Geralmente, parece que eles não investem tanto nisso. Porque o que se vê de barragem estourando. Nesse Brasil, meu filho. Sinceramente, está bom dessas autoridades aí investirem mais. Já que querem fazer barragem, então gastem. Para que pessoas não percam seus lares e até suas vidas. Até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho